MÚSICA 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 Fala rapaziada Beleza! Wolpeg sere vindos a Mais um vídeo E bom pessoal, hoje temos aqui o nosso Nome episódio da nossa série de Minecraft o filme Sim galera, já tivemos um episódio Hoje de Minecraft o filme Se você não viu, confere lá, a gente sequestrou Na moda do resende, ficou muito Legal o episódio, então se você não viu Confere aí, vai ser o primeiro link da descrição Beleza? Pra você não se perder na série Tem uma pergunta, Wolfe Por que diabos tá trazendo Dois vídeos de Minecraft o filme Hoje? Bom, eu tô bem atrasado em relação a galera Tipo eu não tenho minha casa Não tenho nada ainda Então eu quero me adiantar um pouco Fazer uns dois episódios por dia Pra mim conseguir chegar no nível que a galera tá Bom, eu já tô no nível de vampirismo Galera, nível 2 Eu não consigo me dar nada de dia Porque se não eu tô pegando fogo Por isso tive que esperar ficar de noite Que pra mim sair é o que eu quero fazer Bom, eu vou ali agora ali perto Onde que eu tava mais ou menos Que eu acabei morrendo com aquele fogo, velho E pelo amor de Deus Que fogo OP, mano Caraca Tipo assim, foi um hit e eu morri Que isso? Que isso? E filhinha? Tá achando o que é quem? Beleza, vamos lá Eu tô com uns pulos Eu não sei da onde, tá ligado, cara? Não sei da onde, mas ok Bom, eu precisava achar alguma coisa Pra coisar o sangue, velho Eu ainda não aprendi certinho como que faz Eu tô com uns negocinho do lado esquerdo, velho Negocinho rosa Que eu também não faço ideia do que é Mas ok, né? Ok A gente vai levando A gente vai levando aos poucos Ok Deixa eu atravessar aqui Aqui Beleza, 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 beleza Bom O que eu tava pensando em fazer, cara? Eu tava pensando em fazer uma casa Embaixo de uma cachoeira Porque, mano Vai ficar muito louco, eu acho, velho Vai ficar muito louco se eu for uma casa Debaixo de uma cachoeira Imagina, velho Que da hora que iria ficar, mano Eu acho que iria ficar muito louco Sério, velho Deixa eu aportar um F3 Aqui pra parar de lagar, né? Eu tava pensando em fazer aqui a minha casa Eu não sei, velho Não sei Vou pôr esses negócios aqui no chão Que eu não gosto de esses cristais aqui, não Mano Eu tô ouvindo alguns barulhos, velho De alguém batendo no microfone, parece Aquilo ali, né? Casa do Ítalo, beleza Bom, né? Já estamos aqui na casa do pessoal Beleza Bom Eu não sei onde que eu vou fazer a minha casa Tá ligado, galera? Mas, mano Eu queria muito utilizar aquela água ali, ó Como coisa Como proteção, entendeu? Então eu vou começar pegando algumas pedrinhas aqui Porque, velho Eu acho que eu vou fazer a minha casa de pedra Porque de madeira não dá, galera De madeira não dá de jeito nenhum Porque, mano Aquela história que eu coloquei lá em cima de madeira, velho Vocês não tem noção O tanto de cupim que tem lá, velho O tanto de cupim que tem lá Não dá pra ficar na casa, galera Não dá pra ficar na casa Apenas isso Não dá pra ficar, velho Porque você fica lá Chega um monte de cupim E te destrói, velho Caraca Eu tô ficando bem triste com isso Mas eu vou pegar aqui alguns packs de pedra Pra começar a fazer essas coisinhas, né? Porque eu acho que eu vou esquentar ela Eu vou fazer aquele de quatro Aquele tijolo, tá ligado? Não sei Não sei Deixa eu ver se aquela água Eu consigo pegar aquela água ali Isso daqui é árvore de borracha, não é? Isso daqui é árvore de borracha, se eu não me engano Ué Isso daqui não é árvore de borracha, não, velho Não sei Ok, 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 ok O que é esses minérios aqui, velho? O que é isso? Salt ore Eu não quero isso Não sei pra que que serve Não sei pra que que serve Eu não vou pegar, não Calma aí Opa O que é isso? Isso daqui não dava aqui Mano, o que é essa borboleta gigante aqui, velho? Deixa eu matar ela, velho Ela tá me irritando Nossa, ela tem 190 de vida, mano Ela é uma das coisas da Big Berta, eu acho Ela é uma das coisas da Big Berta, eu acho Vem aqui, filha da mãe Vem aqui Ih, tô sem flecha Tô sem flecha, eita Acabou as flechas Arreguei, 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 arreguei Tem um quadro aqui, velho Que que é isso, mano? Ih, tem uma mensagem Ih, é pra mim Ih, é pra mim Ih, é pra mim É pra mim a mensagem Eu virei um Wolf Ih, é pra mim É pra mim É pra mim Ai, meu Deus do céu Tô bem triste, calma, 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 calma Oi, Wolf Sou o Cásio Eu e o Poker precisamos da tua ajuda O Rezende querem juntar todos para nos atacarem Precisamos de mais alguém do nosso lado Senão nós vamos conseguir sobreviver Pense bem Ajude-nos, por favor Vamos enfrentar o Rezende e o seu grupinho de aliados Bora Meu Deus Eu tô tremendo Eu estou tremendo, velho O Cásio quer que eu entre na casa No grupo dele, velho Nos olhados dele Caraca, velho Meu Deus Meu Deus Caraca, agora eu não sei, velho Não sei Porque pensando por um lado, galera O Rezende, ele nem me respondeu, né? E por outro, o Cásio me chamou Então, tipo assim Um lugar Me querem no time, tá ligado? É de se pensar É de se pensar É de se pensar É de se pensar É de se pensar, hein? Caraca, não sei, velho Não sei, velho Não sei, mano Pô, velho Não sei, mano Eu tenho que conversar com os dois certinho Ver o que aconteceu, tá ligado? Por que aconteceu aquela explosão Por que que o Cásio explodiu a casa do Rezende, tá ligado? Tipo, tem que saber por que que ele explodiu a casa dele Mano, tem que... Mano, não sei, velho Mas eu tô vendo que, sei lá O Rezende não me responde também, tá ligado? Isso tem que tá me deixando em dúvida Eu não sei, velho Eu não sei, galera Eu não sei Eu não faço ideia E eu sei também, galera Dos túneis do Rezende Eu sei dos túneis dele Ai, não sei, velho Não sei, galera Não sei, não sei, não sei Não sei o que que eu vou fazer Não sei o que que eu vou fazer Me ajudem, pessoal Me ajudem que eu não faço ideia, velho Sério mesmo Eu não sei o que que eu faço, velho Agora complicou minha vida, hein, velho Agora eu fiquei em cima do muro, né, velho Meu Deus do céu Caraca, mas eu queria entender Por que que o Poker e o Caso destruíram a casa do Rezende Será que o Rezende fez alguma coisa pra eles? Ou foi do nada? Eu não sei, velho Eu também não sei Eu tava tipo de boa, tá ligado? De boa na minha E a galera começou a destruir, velho Beleza, né? Beleza, eu não sei o que que eu vou fazer Só sei que eu vou fazer um negócio aqui, ó Eu vou começar a fazer as armas que eu vou usar na minha casa Porque esse negócio de destruir não é comigo, não, velho Esse negócio de destruir na minha casa não vai acontecer, não, velho Calma, sobe, 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 sobe Beleza, eu não sei Eu não sei se eu deixo aqui as mensagens dele Ou não Ou se eu tiro pra ninguém ver, tá ligado? Porque vai que o Italo vê o Rezende vê e ficam com raiva de mim também É, não sei, velho Complicado, complicado, complicado Beleza, vamos subir por aqui Calma, sobe, 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 sobe Beleza, eu peguei um balde pelo menos Ai, 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 ai Beleza, beleza, beleza Peguei o balde que eu queria, velho Peguei o balde que eu queria, que era dessa água Essa água coisada Que eu vou colocar ela em volta de toda a minha casa Essa água aqui, galera Porque eu não quero ninguém, velho Coisa, mano, eu vou dar aquela mensagem de novo, velho É sério aquilo, velho Eu vou dar aquela mensagem novamente, mano Calma Olá, Wolf, sou o caso É, então é o caso que tá mandando a mensagem Eu e o Poker precisamos da tua ajuda O Resetivo quer juntar todos para nos atacarem Precisamos de mais alguém Do nosso lado Senão nós não vamos conseguir sobreviver Pense bem Ajude-nos, por favor Vamos enfrentar o Resetivo e o seu grupinho de aliados Bora Caraca Caraca Bom, galera Eu ia construir a minha casa, né Mas isso, mano, me pegou de surpresa Eu não esperava por isso, então, velho Eu não sei o que eu vou fazer, galera Eu não sei, ainda vou ficar aí na dúvida Mas, mano, se o Resetivo não me aceitar Eu vou ficar com o caso mesmo Porque ele não me responde Não fala nada Então, eu vou ficar Não sei, não sei, não sei, não sei Eu, nos próximos dias Eu vou decidir aí o que eu vou fazer Porque, mano, eu tô muito em cima do muro Eu não sei o que fazer, tá, galera? Então, eu espero que vocês curtam aí, beleza, galera? Antes de avaliar o vídeo aí com o seu like Seu favorito aí embaixo Que é super importante pro vídeo E para o canal, beleza? Já tivemos dois vídeos no canal hoje Vamos ter mais um hoje às oito e meia Então, fiquem ligados aí no canal, ok? E é nóis, galerinha Então, eu vou ficando com o vídeo bom aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Deixem aqui o like por aqui embaixo Que é super importante pro vídeo E para o canal, beleza? Não esqueçam de ver Minecraft é o filme do meio-dia Que saiu aí hoje, beleza? Tá muito legal o episódio, ok? Então, é nóis, galerinha Então, eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Já sabem Deixem aqui o like por aqui embaixo Que é super importante pro vídeo E para o canal E é nóis, galera Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então, me sigam lá E é nóis, beleza? Então, é isso aí Um beijo Um abraço E tchau